Então, guys, tenho aqui uma dica que acho que muitos não sabem, tá? Todos nós conhecemos os pets e suas bonificações. Contudo, é realmente bem frustrante ter que upar eles até o level máximo, que pode levar até mais de um mês para quase todos os pets. Contudo, essa dica vai acelerar e muito a sua progressão nos pets. E irá abrir uma nova visão de um recurso pouco visado pelos jogadores. Mas o que eu estou falando? Bom, vamos falar das rações, das alimentações dos pets, tá? Claro, todos sabem que alimentar os pets diariamente dá um level dependendo do alimento. Como exemplo, temos a ração de super crescimento, que lhe dá o level máximo logo de cara, ou a ração usada, que lhe dá dois levels. Esse método permite que você upe seu pet a level máximo no mesmo dia, se você tiver os recursos suficientes, tá? Eles são obtidos do mímico doméstico, tá? Eu estou falando da ração usada e da ração de primeira linha. Você usará os dois na ordem certa, assim conseguindo ficar resetando o level diário, tá? No caso aqui, você vai ter que usar essa ração e essa ração, tá? Essas duas aqui, numa ordem específica. Por que específica? Porque quando você usar uma, você vai upar um level. Quando você usar a outra, você vai resetar a utilização da anterior, tá? E aí você pode usar a outra de novo. Eu vou demonstrar aqui com esse petzinho aqui, ó. O ruminante, tá? Vocês podem ver aqui que a alimentação comum dele é a ração de primeira linha, minério de cobre, mafã, flor de camamila e pimenta, nó de arcaz. Beleza, mas como é que faz? Bom, primeiramente, você tem que usar a ração usada de crescimento, tá? Você usa ela, você ganha dois levels, tá? Dois levels. Logo em seguida, você utiliza a ração de primeira linha, tá? Você não vai upar. E logo em seguida, novamente, você usa a ração de crescimento usada, tá? Você upou quatro levels, beleza? No mesmo dia. E assim você continua. A ação de primeira linha, a ação usada. A ação de primeira linha, a ação usada, tá? Como eu não tenho todos, né? Não tenho todas a ação de usadas, eu não vou conseguir colocar maximizado, tá? Mas vocês viram que dá certo. O pet estava level zero, tá? Ele está level oito. Eu tinha quatro rações. Multiplica por dois, né? Que a ração usada que dá dois levels e você consegue ir upando seu pet rapidamente, tá? Como eu disse, essas rações são obtidas nos mímicos domésticos. Quando você está batalhando, aparece aquela quantidade de mímicos. A dica é, não deixe matar os domésticos, tá? Geralmente a galera não gosta deles porque acha inútil e tudo mais. Mas muito provavelmente é porque não conhece essa possibilidade, tá, guys? Bom, eu espero que isso tenha ajudado, pessoal, tá? É uma dicasinha que nem nas rações demonstra, tá? Essa ração dá uma refeição a mascote e montarias. Se eu pegar minha montaria aqui, ó, level zero, 7 de HP, ela vai upar um level, tá? Mas se eu usar de novo, ela não vai upar, tá? Por quê? Porque é apenas diariamente. Mas fazendo esse esquema, você consegue. Beleza, guys? Bom, essa é a dica de hoje, tá? Espero que tenham curtido. Deixa o like, falei, guys. Que isso de vez em quando faz uma falta. Mas, bom. Dicasinha. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Falou.